Olá a todos, cumprimentamos mais uma vez aqueles que nos acompanham a cada semana, no estudo e nos comentários, à lição da Escola Sabatina, que é, sem dúvida alguma, a melhor maneira para nós, todos os dias e todas as semanas, nos aprofundarmos no conhecimento da Sagrada Escritura. Este trimestre estamos a falar do fascinante livro de Atos dos Apóstolos, que fala da primeira igreja, dos primeiros cristãos, dos primeiros líderes e dos primeiros grandes missionários que a igreja teve e que servem de inspiração para nós hoje. Mais uma vez temos o apóstolo Paulo Cordeiro, olá pastor, e hoje vamos falar acerca de mais um dos grandes personagens da igreja das primeiras décadas, que foi o apóstolo Pedro. Pastor, talvez queira começar com uma oração. Querido e amado Pai, estás nos céus, obrigado Senhor pelo privilégio que Tu nos dás de podermos ser porta-vozes da Tua Palavra, que a Tua Palavra, Senhor, seja soberana e que nós possamos ser guiados pelo mesmo Espírito que inspirou os autores da Palavra a poder explicá-la da melhor forma. Que Tu nos orientes, que Tu nos dês discernimento e sabedoria e que ao falarmos deste grande homem do passado, o apóstolo Pedro, nós possamos aprender lições de importância vital para cada um de nós hoje. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, a semana passada nós falámos de Paulo, esse gigante missionário, com as suas características específicas e hoje nós vamos falar de Pedro. Logo, uma grande diferença entre os dois salta à vista. Paulo veio de fora para dentro, Pedro já estava dentro da igreja. Agora, enquanto que Paulo teve o seu momento de conversão, como falámos a semana passada, quando caiu ao chão com aquela luz do céu, o grande momento de conversão de Pedro e que mudou a vida dele foi um momento triste, um momento de choro, de lágrimas, de pranto, mas que acabou por resultar para essa mesma conversão dele e para uma mudança de vida, de postura. Estou a falar no dia em que Cristo foi julgado e crucificado. E Pedro chorou amargamente. Chorou amargamente. Este momento traumatizante na vida de Pedro foi o momento de viragem dele, tal como a queda com a luz do céu tinha sido, como falámos a semana passada, o momento de viragem para Paulo. Pedro era aquele indivíduo impetuoso dos discípulos, sempre pronto para chegar à frente, também pela experiência dele, sempre pronto para fazer as neiras e ser corrigido, o que também serve de exemplo para mim e para muitos hoje em dia, mas era daqueles discípulos que estava ali, de alma e coração, com todas as suas forças, embora não tivesse a perceber tudo aquilo que tinha acontecido. Era aquele que disse, nunca te abandonarei para passado pouco tempo o abandonar. Portanto, à semelhança de todos nós, pastor, Pedro precisou de correção, precisou de conversão, precisou de mudança e que grande mudança ele também teve a partir dessa noite em que Cristo morreu, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Pedro era realmente uma pessoa impetuosa e assim como nós dissemos de Paulo que, digamos, o seu zelo não mudou, ou seja, ele tinha um zelo pela causa anticristã, ele passou depois a ter um zelo pela causa cristã, ou seja, o seu zelo foi reorientado. Nós podemos dizer o mesmo em relação a Pedro. Portanto, Pedro, ele era um homem impetuoso e essa impetusidade, de certo modo, o acompanhou para o resto da sua vida. Só que agora, essa impetusidade era no sentido da defesa do Evangelho, da defesa da Igreja, da defesa dos santos. Mas, lá está, a conversão, vou dizer isto desta forma, a conversão muda ou implanta em nós, eu prefiro dizer desta forma, e já aqui o disse, implanta em nós uma nova natureza, que é uma natureza espiritual santa que é implantada na nossa natureza carnal, que é pecaminosa. E depois, dependendo de qual natureza nós alimentamos, assim, uma ganha mais ascendência ou a outra ganha mais ascendência. Se eu alimento, se os meus sentidos são expostos a coisas carnais, obviamente será a minha natureza carnal que é mais alimentada. Se eu me demoro nas coisas espirituais, será a minha natureza espiritual, que eu recebia quando, da minha conversão, que será mais alimentada. Pois bem, mas uma coisa que não muda na nossa conversão é a nossa personalidade, o nosso estilo de personalidade. Vimos isso em Paulo e vemos isso também em Pedro. Pedro era aquela pessoa, como tu disseste, e muito bem, portanto, impetuoso, repara, quando o Senhor subiu ao Monte da Transfiguração, assim chamado Monte da Transfiguração, reparem, ele levou a Pedro e Pedro é aquele que diz logo, Ó Senhor, fazemos aqui três tendas, uma é para ti, outra para Elias, outra para Moisés, ou seja, fala logo. Quando ele vê Jesus a caminhar por sobre o mar, é ele que diz logo, Senhor, eu também quero ir andar no mar contigo. Portanto, quando Jesus é preso no jardim do Gethsémane, é ele puxa da espada e corta a orelha ao servo, ao soldado. Reparem, portanto, vemos aqui por estas atitudes de Pedro, quer no que ele fala, quer no que ele faz, portanto, que ele era extremamente impetuoso e queria estar sempre em primeiro lugar, na dianteira. Ele queria pôr-se à frente de todos os outros discípulos. Ele, por assim dizer, era o porta-voz. Temos um outro exemplo, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, diz-nos Mateus 16, e faz uma pergunta para saber o que é que as pessoas diziam dele. Quem diziam as pessoas que eu sou? Quem é que responde? É Pedro. Provavelmente os outros também tinham a sua opinião, mas Pedro adianta-se logo. E, portanto, ou seja, mete logo os outros a um canto pela sua... Sempre na linha da frente, Pedro. Sempre na linha da frente, com a sua espontaneidade. E agora repara, Filipe, quem é que o Senhor vai escolher para apresentar aquele enorme e poderoso discurso que foi apresentado em Jerusalém no dia de Pentecostes? Precisamente a Pedro. E porquê que vai escolher a Pedro? Porque ele era, precisamente, a pessoa que tinha mais coragem e mais impetusidade para falar e apresentar um discurso daqueles que era necessário muita coragem para o ter. Vai escolher a Pedro. Pedro, no dia de Pentecostes, era um homem convertido. Não nos esqueçamos disto. Mas, repara, o Senhor não vai... O Senhor não abafa a nossa personalidade. O Senhor não destrói a nossa personalidade. Simplesmente o que é que ele faz? Mas, eu gosto desta palavra, ele reorienta as nossas disposições de personalidade. O nosso zelo, a nossa impetusidade, o nosso fervor, a nossa coragem, o Senhor reorienta. Ou seja, antes, todos esses dons ou talentos naturais estão mal orientados e, portanto, só servem o inimigo e a sua causa. O Senhor depois faz com que essas mesmas qualidades, esses mesmos traços de personalidade agora sejam reorientados para o bem da sua causa. Mas, na essência, os traços de personalidade não mudam. Muda a natureza. O nosso caráter passa a ser outro. Mas os traços de personalidade mantêm-se. Aliás, introduzo aqui uma noção que, para mim, tem fundamento bíblico, que é a de que nem todos entrarão na Nova Jerusalém pelo mesmo portão. O livro do Apocalipse nos diz que existem doze portas. A cidade, de forma quadrangular, tem doze fundamentos, mas também tem doze portas. E eu acredito que cada um entrará. E as portas têm os nomes, portanto, das doze tribos de Israel. E eu acredito, à luz de Génesis, capítulo 49, quando Jacó, ou melhor, Israel, antes de falecer, ele profere, portanto, uma bênção sobre os seus filhos, ele aí revela quais são as características de personalidade de cada um dos seus filhos. E eu acredito que os 144 mil, que são doze mil indivíduos de cada tribo, têm características da tribo da qual tem o nome. São características de personalidade, não é de caráter, de personalidade. E cada um entrará na Nova Jerusalém, seguramente pela porta que corresponde à sua tribo espiritual, ou seja, às suas características. Há pessoas que têm a tendência para ser mais pacíficas, outros têm a tendência para ser guerreiros. Temos o exemplo Martinho, Lutero e Melanchthon. Melanchthon era um homem calmo, tranquilo, ponderado. Não era menos inteligente que Martinho Lutero. Não era menos dedicado ao Senhor. Só que, em termos de personalidade, era mais a pacífica. Martinho Lutero era um trovão, aquilo ia tudo à frente. Eu chamo-me uma caterpillar. Aquilo, quando engatava à primeira, ele dava tudo à frente. E, ao longo da história, nós temos visto que Deus, por vezes, põe até juntos pessoas com diferentes tipos de personalidade, porque se complementam uma à outra. Pois bem, Pedro era uma personalidade explosiva. Ele queria estar sempre na linha da frente, queria estar por cima de todos. Mas o Senhor não vai esmagar isso. O Senhor vai manter isso e Pedro, realmente, vai se transformar num líder extraordinário da Igreja Primitiva. Não vou dizer infelizmente, nem infelizmente, mas o que é certo, e isto é factual, Paulo vai conseguir sobrepor-se a Pedro. Porque, apesar de Pedro ser um homem cheio de coragem, cheio de zelos, cheio de fervor, explosivo, bom, Paulo ainda vai conseguir sobrepor-se. E, portanto, Paulo vai ganhar mais preeminência na vida da Igreja Primitiva do que o próprio Pedro, embora Pedro, volto a dizer, isto não diminui a nada o valor de Pedro. Estamos a falar em características de personalidade, Paulo vai se sobrepor, vai se sobrepor a Pedro. Voltando um pouco a essa noite em que Pedro começou, digamos, entre aspas, a sua história de conversão para se tornar naquilo que se tornou, não posso deixar de fazer todos refletirem um pouco neste aspecto, pastor. Nessa mesma noite, nessa mesma ocasião, dois homens traíram Jesus, que foi Pedro e que foi Judas. E veja a diferença entre um e outro. Enquanto um ficou apenas com remorsos e quis até pela mão dele reparar o erro que foi na devolução das moedas e, desgraçadamente, saiu para se enforcar e teve o fim trágico que teve, Pedro também traiu Jesus, também o renunciou por três vezes, apesar de avisado que isso ia acontecer e ele, na sua certeza, garantiu que não, que não queria acontecer e, como dizemos em bom português, espalhou-se logo ao cumprido, não é? Mas o que é que fez a diferença? É que enquanto um, ao devolver as moedas, tentou resolver por si próprio o problema, como se conseguisse, e foi para se enforcar, ou seja, deu-se à desgraça, Pedro chorou amargamente por aquilo que tinha feito ao seu Senhor e foi para se arrepender por aquilo que tinha feito. Aliás, quando Cristo olha para ele, assim que ele o renunciou pela terceira vez, quando Cristo olha para ele, irmão Aites, que era um olhar eterno, cuidadoso, amoroso, não foi aquele olhar, veja, o avisei-te, devias ter tido mais cuidado, não, foi aquele olhar, olha, tens agora uma oportunidade para te arrepender porque tu podes ter uma vida diferente até agora, Pedro chorou amargamente por aquilo que ele era e ele aí teve a consciência de que realmente não prestava, é mesmo assim. Talvez a linguagem possa ser um bocadinho dura, mas todos nós precisamos de passar para essa experiência, de perceber que nós, por nós mesmos, não prestámos e temos que nos afligir e chorar e pratear por aquilo que somos, que é muito diferente daquilo que nós pensamos que somos, mas o Senhor olha para o nosso coração e diz não, não, tu não és assim, tu és uma desgraça, tu és uma miséria, como o Paulo diz de si mesmo depois à frente, não é? E foi aí que Pedro começou realmente a transformar-se, não foi quando ele pensou que estava nos pincas. Olha, Filipe, eu vou aproveitar para dizer aqui algo que é uma convicção muito íntima que eu tenho, raramente eu às vezes falo disto, já tenho falado, mas não é algo que eu falo habitualmente, mas para dizer o seguinte, vamos pegar naquilo que tu disseste, e é correto, portanto, Heleno White diz que aquele olhar de Jesus realmente tocou o coração de Pedro, certamente o constrangeu, mas constrangeu não para se sentir perdido, mas para se sentir que havia esperança. E muitos dizem que terá sido isso que terá motivado a conversão de Pedro. E eu discordo. E discordo pelo seguinte, certamente que Judas Iscariotes também teve imensas ocasiões em que Jesus também olhou para ele com ternura, com amor, com compaixão. Não nos esqueçamos que Judas também teve os seus pés lavados por Jesus e a forma como Jesus lavou os pés, também é Heleno White que o diz, Jesus o faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta compaixão por Judas Iscariotes, diz que o coração dele tremeu. E naquele momento ele até teve a vontade de confessar o seu erro. Se o tivesse feito, não se teria perdido. Teria evitado uma desgraça para ele mesmo. Agora, eu vou introduzir aqui o tal ponto que eu acredito, não consigo dar um nome a isso, nem quero dar. Mas eu acredito que há algo que está lá bem escondido, lá no íntimo do coração de cada ser humano, que obviamente só Deus conhece, nenhum de nós conhece. E esse íntimo determina se aquela pessoa é uma pessoa sincera ou se não é. Nós muitas vezes dizemos, ah, aquela pessoa é sincera. O que é que queremos dizer? Que no fundo, como nós, usando a linguagem humana, que tem as suas limitações, obviamente, no fundo aquela pessoa é sincera. Pode estar enganada, mas é sincera. E uma pessoa que está enganada, mas é sincera, pode converter-se. Foi o caso de Pedro, foi o caso de Paulo, é o caso de todos aqueles que se convertem. Mas aquela pessoa que não é sincera, mesmo perante todas as evidências, todas as manifestações de amor e de misericórdia e compaixão do Senhor, essa pessoa não se converte. Rejeita. Rejeita. E aqui, isso para mim é que faz a grande diferença. Nós temos Pedro que se converte e temos Judas Iscariotes que não se converte. O que é que fez a diferença? Não foi Jesus. Porque Jesus tratou os dois da mesma forma. Jesus manifestou amor por Pedro, mas também manifestou por Judas. Portanto, não vamos pôr a culpa sobre Jesus, porque Jesus não a tem, claro. Ok? Portanto, o que é que faz a diferença? A diferença tem que estar nas pessoas. Um exemplo, logo no início da história bíblica, temos Caim e Abel. Tiveram os mesmos pais. Eu não acredito que Adão e Eva tivessem dado uma educação a Caim e outra educação a Abel. E, no entanto, apesar de terem os mesmos pais, terem as mesmas, o mesmo ambiente, as mesmas oportunidades, um transformou-se num santo e outro transformou-se num assassino. O que é que fez a diferença? E esse exemplo que o postor está a dar tem tanta pertinência, porque ela não vai na história da redenção, esclarece mesmo, penso que é na história da redenção, se não estou em erro, que depois do sacrifício de Caim não ter sido aceito, os anjos insistiram com ele que se ele fosse novamente e oferecesse um cordeiro, que seria aceito o sacrifício dele. Portanto, isto aqui entra a escolha pessoal que o postor está a falar. Ou seja, há qualquer coisa ali no... Que eu não sei explicar, repara, eu não sei explicar, mas tenho pensado nisto, talvez pelo facto de ter estudado psicologia, ter pensado muito nestas questões que têm a ver com a natureza humana, com a mente humana, mas há qualquer coisa no nosso íntimo que volta a dizer só Deus conhece, nenhum de nós seres humanos pode aventurar-se e dizer ah, eu conheço aquela pessoa. Nenhum de nós conhece, nem nos conhecemos a nós mesmos quanto mais os outros. Portanto, só Deus conhece e Deus sabe... Reparem, porquê que nós podemos dizer, podemos dizer, aliás, Paulo pôde dizer que antes de ter nascido já Deus o tinha escolhido. Portanto, reparem, aqui qualquer coisa volta a dizer que só Deus conhece. Agora, isso não é determinismo, ou seja, isso não vai determinar a escolha das pessoas, porque Deus dá plena liberdade a cada um de fazer as suas escolhas. Mas Deus, na sua omnisciência, sabe quais são as escolhas que a pessoa vai fazer. Isto é arrepiante quando nós pensamos nisto a fundo. Mas, portanto, Deus, quando alguém nasce, Deus já sabe se aquela pessoa se irá perder ou se irá salvar. Mas isto, volta a dizer, não é determinismo, Deus não determina. Apenas conhece. Apenas conhece. E o facto de conhecer não determina e, muito menos, condiciona as escolhas da pessoa. Que é para não fazer confusão com o calvinismo. Exatamente. Com aquela doutrina da predestinação que João Calvino aceitou e pregou. Portanto, não é isso. Portanto, não há determinismo. Deus não predestina uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Longe disso. Senão não era justo. Não era justo, obviamente. Dava oportunidade a uns e não dava aos outros. Exatamente. Portanto, Deus dá a liberdade a todos. E cada um, por isso é que Deus pode, no juízo final, portanto, condenar justamente aqueles que não aceitaram e nenhum pode dizer, ai, eu não te aceitei porque tu me impediste ou não deste a oportunidade. Não, não, não. Nenhum terá desculpas. Portanto, Deus deu as mesmas oportunidades de escolha a todos. Mas Deus, na sua omnisciência, ele conhece, olhando para o íntimo, para a essência, eu diria, para o núcleo ou o núcleo do coração da pessoa, qual será a inclinação dessa pessoa. Será para o bem ou para o mal. E eu atrevo-me a dizer algo mais. Aqueles que tenham essa essência maligna, por muitos argumentos que nós apresentemos diante deles, por muita coisa boa que Deus faça, essas pessoas nunca se converterão. Volto a dizer, não é que Deus está a impedir essa pessoa de se converter. Não, essa pessoa tem um fundo mau e não vai aceitar. Ao passo que há outros, tem um fundo. Lá está, na nossa linguagem, volto a dizer, tem limitações, nós falamos no fundo, no fundo do coração. É esse fundo, digamos, que nós usamos na linguagem a que eu me refiro. Há pessoas que no fundo são boas e há pessoas que no fundo são más. Alguns dirão, então, mas a Bíblia não diz que todos somos maus, todos somos pecadores. É verdade. E diz que enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. Mas há qualquer coisa que eu não sei explicar, não sei dar o nome, que determina. Aquela pessoa pode ter feito muitas ações más, pode ter feito... pode ter sido uma pessoa... exemplo de Paulo fez... Saulo fez 30 por uma linha contra Deus e contra a sua igreja. Mas na sua essência é uma boa pessoa. É boa no sentido, não é que ela seja boa em si, mas ela tem uma inclinação para aquilo que é bom. E a seu tempo, quando Deus tocou na vida de Saulo, Saulo converteu-se. Quando Deus tocou na vida de Pedro, Pedro converteu-se. Quando Deus toca na vida daquilo... Por exemplo, reparem, temos dois exemplos na história do povo de Israel. Dois reis. O rei Saulo e o rei Davi. Reparem, aos olhos humanos, aos olhos humanos, Davi cometeu erros muito mais graves do que aqueles cometidos por Saulo. Aos olhos humanos. Atenção. Porque aos olhos de Deus é diferente. E Saulo era um rei que todos admiravam, que achavam excelente, não podia haver melhor escolha. Reparem, apesar de Davi ter feito a borrada que fez, desculpem-me a expressão, as borradas, foi mais que uma, mesmo assim, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. E de Saulo, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele. Isto faz uma diferença madonha. Porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque lá no tal fundo, a que eu fiz referência, o coração de Davi inclinava-se para Deus. Ao passo que o coração de Saulo não se inclinava. Mas confirmando, isso é sempre uma escolha pessoal. É sempre uma escolha pessoal, exatamente. Talvez por isso... Mas Deus conhece. Mas a omnisciência de Deus não interfere na escolha da pessoa. Talvez por isso é que há o conselho de, quando for desrejeitado ou escorraçado, sacudir o pó das sandálias e avançar para a casa seguinte. Exatamente. Porque é muito perigoso, e nós já falámos isto nas semanas anteriores, é muito perigoso rejeitar e rejeitar e rejeitar. Porque chega um momento que o Espírito do Senhor se retorna a sua influência. Agora, sem dúvida. E voltando ao caso de Pedro e de Judas, estavas a falar. Repara, Pedro, ele faz... Ele nega a Cristo, mas ele não planeou negar a Cristo. Só que ali, na força das circunstâncias, ele viu-se ali encurralado e viu que, entre aspas, a melhor saída seria negar a Cristo, e o fez durante... por três vezes. Judas Iscariote já vinha... Para meditar. Para meditar há muito tempo, tudo aquilo que estava a fazer. Há uma grande diferença. Ele, para ser comprado pelos líderes religiosos, envolveu negociação, conversa, tempo, para maquinar, como devia fazer. Aliás, ele, quando vem... E ele faz isso sem o conhecimento dos outros discípulos. Claro. Porque quando os outros discípulos ouvem Jesus dizer um de vós é traidor, eles ficam todos boquiabertos. Eles não conseguem imaginar... porque nenhum deles, dos outros, dos onze, tinha alguma vez isso lhe passado pela mente. Como é que é possível que entre nós haja um que seja traidor? Eles não imaginavam isso. Incluindo o próprio Pedro. Pedro nunca imaginava que poderia trair. Aliás, ele até disse, eu vou continuar até à morte. Coitadinho, não se conhecia, era ele próprio. E depois, como tu disseste, ele muito bem espalhou-se ao cumprido. Mas ele não planeou. Judas planeou. Não. Não planeou bem pelo contrário. A vontade dele, que pensava ele, que tinha força para isso, era seguir o Senhor até ao fim. Por isso é que ele disse, nunca, eu farei uma coisa dessas. E seguir-te-ia até à morte. Mas seguiu mesmo. Seguiu mesmo. Seguiu mesmo. Porque antes, mais tarde, ele foi crucificado, e diz-nos a tradição, a tradição, a história, que ele terá sido crucificado, portanto, de cabeça para baixo, porque considerou que não era digno de morrer... Como Cristo morreu. Como Cristo morreu. Portanto, ou seja, aquilo que Pedro expressou naquele momento a Jesus, acabou por se cumprir na vida dele. Só que não foi naquela altura, foi mais tarde. O que mostra que o Senhor até lhe permitiu que aquilo que ele tinha dito se viesse a cumprir na vida de Pedro. Porque ele foi um mártir. Paulo também foi, mas Pedro também foi um mártir. Mas, portanto, Pedro acabou por viver algo que ele tinha perdido, que iria até à morte. E foi mesmo. Não vemos isso no caso de Judas. Claro. Infelizmente, Judas saiu para se enforcar, e aquilo que Pedro preferiu fazer foi chorar, converter-se, e o Senhor usou-o de uma maneira tremenda. Também poderia ter usado Judas, com toda a certeza. Ah, sem dúvida. Aliás, Judas é um caso tão triste, tão triste... Mas teria... Há aqui uma coisa, ó Filipe. Eu não sei se todos aqueles que nos estão a ouvir sabem, mas Ellen White diz-nos que Judas foi o único discípulo que Jesus não escolheu. Pois, é isso. E não escolheu porquê? Porque já sabia. É isso. Já conhecia o tal fundo a que eu fiz referência há bocadinho. Portanto, Judas nunca foi escolhido por Jesus. Porquê? Porque Jesus já sabia quem Judas era. Lá no fundo. Mas apenas aceitou que Judas se incorporasse no círculo dos discípulos. Mas foi o único dos doze que não foi escolhido. Não foi escolhido. E depois nós podemos colocar... Mas os outros todos foram. E porquê que foram? Porque o Senhor conhecia o coração deles. E sabia que apesar de eles serem rudes e grosseiros uns com os outros e de se zangarem uns com os outros às vezes, sabia que no fundo, no fundo, eles eram o quê? Pessoas que se inclinavam para o bem. E quando eles vivessem uma genuína conversão que todos eles viveram, iriam ser soldados a favor do Senhor e da sua causa e realmente isso manifestou a verdade. Ou seja, Deus, Cristo, apostou nas pessoas certas e não se enganou. E agora eu pergunto quem é que terá conhecido o coração de Judas para infiltrá-lo dentro daquele grupo dos discípulos. Ora nem mais. Ora aí está. O que demonstra claramente que hoje em dia... Alguém me disse, se postar algum tempo atrás, que durante muito tempo Satanás tinha como estratégia tirar pessoas da igreja. Agora a estratégia é metê-las dentro da igreja. Portanto, eu deduzo, diz tudo que o diabo está em ação, o inimigo de Deus está em ação, mas Deus continua a controlar todas as coisas. Sim, sim. O pastor, Pedro é um indivíduo que assume preeminência logo na igreja, como já tinha assumido... Ainda antes da conversão de salvo? Exatamente, como o pastor explicou dentro dos discípulos e, portanto, levou isso depois para a frente. E o ministério de Pedro, os primeiros tempos do ministério de Pedro, destacou-se essencialmente por algumas curas, alguns milagres que ele foi fazendo. Quando dizemos ele, naturalmente que não era o poder dele, aliás, o próprio Cristo fazia tudo através do seu Pai, com toda a certeza. Portanto, os discípulos não iam fazer nada por eles próprios. Jesus disse, não faço nada por mim mesmo. Com certeza. Portanto, os discípulos também não fariam. Aliás, há uma frase muito famosa, que para mim é das mais significativas, em que eles dizem, olha, não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que temos, eles não tinham poder para ressuscitar mortos. Claro. Eles não tinham poder para curar paralíticos. Não tinham, com toda a certeza. E quando Pedro diz aquilo que nós temos, era o que tinham recebido. Com certeza. Não era aquilo que tinham por eles próprios. E nós damos. E eles faziam isso. Mas o que é facto é que essas curas, esses milagres que eram feitos por intermédio deles, serviram para muitos céticos, descrentes ou duvidosos, perceberem que havia alguma coisa ali neles que apontava que eles tinham a religião certa, que havia um poder deles que não havia no outro lado. Isto leva-me a uma conclusão muito simples. É que, por paralelo, imediato e direto, pastor, hoje em dia, quem olha para a Igreja do Senhor atentamente e com cuidado e há, sem dúvida nenhuma, muita gente a olhar para a Igreja do Senhor, muitas vezes pode se converter ou pode perceber que há um poder diferente nesta Igreja sem pregação nenhuma, só por olhar a ver o que é que acontece. É verdade. Só por olhar a ver o comportamento. Temos que reconhecer, pastor, que muitas vezes, não vou dizer a maioria das vezes, porque a nossa Igreja tem muitas coisas mal, que não passa pelas doutrinas, passa pelos comportamentos, tem muitas coisas mal, mas também tem muitas coisas boas. Sem dúvida. E a maioria são coisas boas mesmo. Mas temos que reconhecer que muitas vezes, se calhar, há pessoas que não vêm mais rapidamente a dir a verdade porque nós falhámos no nosso exemplo, nós falhámos no nosso comportamento. Nós somos mais vezes o Pedro que nega a Cristo do que o Pedro que através dele se faz os milagres para dar testemunho desse mesmo Cristo. Se calhar devemos refletir um bocadinho. Eu começo a falar por mim, começo a falar por mim porque a Igreja fica melhor se eu decidir ficar melhor, com toda a certeza. E quando eu olho para mim próprio e percebo o que é que eu posso dar com o melhor testemunho, se calhar eu posso admitir que sem abrir a boca mais pessoas se podiam juntar à Igreja do que aquilo que se estão a juntar. Eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer mas vou acrescentar algo que para mim é motivo de grande esperança. E essa esperança para mim não é uma esperança fantasiosa, é uma esperança que tem fundamento na Sagrada Escritura. E qual é, onde é que eu baseio essa esperança que eu tenho? Já agora, eu falo primeiro da esperança. Que esperança é que eu tenho? Eu tenho a esperança que esta Igreja será uma Igreja triunfante. Com certeza. Não tenho a menor dúvida, aliás, ao longo destas lições, aliás, no trimestre passado nós falámos muito sobre isso. Não tenho dúvidas nenhumas de que esta é a Igreja que o Senhor suscitou e suscitou num período específico da história humana, nomeadamente no final do maior período profeta e cronológico da Bíblia, que é o período profeta mencionado em Daniel 8,14, das 2300 tardes e manhãs, no momento apropriado, por volta de 1844, no final de 1844, Deus suscitou esta Igreja, que não foi logo organizada. Foi um povo, um movimento, um grupo de pessoas que eram conduzidas, todas elas, pelo Senhor e que só se organizaram 19 anos depois, em 1863. Eu não tenho a menor dúvida que esta Igreja é a Igreja remanescente mencionada pela profecia bíblica de Apocalipse 12,17. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Portanto, podem vir as tempestades que vierem, o barco que seguirá rumo ao Porto Seguro. Sem qualquer dúvida. Agora, dentro da Igreja existem dois grupos de pessoas. Não existem três nem quatro, existem dois. E esses dois grupos de pessoas são simbolizados em muitas parábolas que Jesus falou. A parábola do bom serve e do mal, a parábola das dez virgens, cinco virgens prudentes, cinco virgens loucas, a parábola daquela rede que pesca todo o tipo de peixe, mas depois esses peixes são separados, uns é para deitar para o lixo, outros é para aproveitar. Ou seja, em várias, a parábola do trigo e do joio, portanto, em várias parábolas Jesus mencionou duas classes de pessoas que existem dentro da Igreja, o trigo e o joio. Ligando àquilo que eu disse há bocadinho, portanto, Deus conhece quem é o trigo e quem é o joio. Eu diria que o joio é aquelas pessoas que têm o tal fundo mau e que não pende para as coisas boas, para as coisas de Deus e que nunca se converterão. E o trigo são aquelas pessoas que têm um pendor para as coisas boas, para as coisas de Deus e que até podem cometer muitas coisas erradas, mas que a seu tempo elas caem aos pés de Jesus com arrependimento, com humilhação e, portanto, são por ele reabilitadas. Temos aquela parábola do grande julgamento no final do capítulo 25 de Mateus que diz claramente que o Senhor separará uns para a sua direita e outros para a sua esquerda. Portanto, temos esta imagem de dois grupos de pessoas em muitos locais da Bíblia e o Senhor diz que aqueles que serão colocados do seu lado esquerdo, aqueles que são o joio, eles provocam escândalos na igreja. Ou seja, qual é a minha conclusão? Tudo aquilo que há de negativo dentro da igreja é sobretudo feito, ou seja, é Satanás a trabalhar, por exemplo, na parábola do trigo e do joio, por exemplo, em Mateus no capítulo 13, nós temos ali Jesus a indicar algo muitíssimo importante, ou seja, é uma revelação extraordinária. Quando Jesus lhes propôs a parábola do joio, diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, quem é que introduz estas pessoas maldosas, tem fundo maldoso e que Satanás também sabe reconhecer, quem é que introduz estas pessoas dentro da igreja? Não é Cristo, é Satanás. E são estas pessoas que provocam os maiores danos dentro da igreja. Aliás, Ellen White diz-nos claramente que quem iniciava normalmente a discussão entre os discípulos de qual Deus seria o maior era Judas Iscariotus, que era o joio. E quem é que introduziu esse joio? Já dissemos, não foi Jesus que o escolheu, Satanás é que o introduziu lá dentro. Quando nós lemos, por exemplo, no Patriarcas e Profetas, daquela multidão mista que acompanhou o povo de Israel quando saiu do Egito, diz que esses, que eram egípcios, mas que se aliaram, entre aspas, ao povo de Deus com medo, porque tinham visto a manifestação supernatural de Deus, por exemplo, no terramamento das Dez Pragas, que aconteceram no Egito antes da saída do povo de Israel, diz lá que esse misto de gente, essa multidão de gente, é que normalmente provocava as insurreições dentro do povo de Israel e fazia críticas, ah, quem nos dera voltar para o Egito, eram esses, eram os ímpios. De modo que eu acredito que hoje não é diferente, porque não há nada de novo debaixo do céu. Aqueles que provocam os maiores problemas dentro da Igreja são pessoas que não foi Deus que trouxe para dentro da Igreja, o inimigo as trouxe cá para dentro e essas pessoas fazem mal cá dentro. E essas pessoas até podem ter, na aparência, um comportamento exemplar. Judas Iscariotes, diante dos outros discípulos, tinha um comportamento exemplar. Ele era... O mais capacitado de todos. Ele era apreciadíssimo. Aliás, Helena White até dá a entender que se Cristo não o tivesse aceito, isso poderia abalar a fé dos outros discípulos. Porque iam pensar como é que o Senhor não aproveita um homem tão válido como é Judas Iscariotes. Eles estavam tão enganados. Então, reparem, não são necessariamente aquelas pessoas bem parecidas, com comportamentos que nunca falham, fazem sempre tudo bem, que são normalmente, que podem ser os filhos de Deus. Nós podemos ter pessoas que, enfim, que podem ser genuínos filhos de Deus, mas que ainda têm as suas falhas, os seus erros, as suas... Porque lutam. Lutam para fazer o bem. Os outros não têm tantas lutas, porque o inimigo facilita o trabalho para esses. Sabe que eles são dele. E, portanto, não lhes põem grandes dificuldades diante do caminho. Agora, aquele que quer verdadeiramente, de coração, seguir a vontade de Deus, ui, que lutas que essa pessoa tem. Terrível. Terrível. Talvez seja melhor seguir o conselho do profeta, pastor. Estamos demasiado ocupados a construir um muro, não temos tempo para manter as coisas. Exatamente. Porque essa classe de pessoas, que não estou aqui a ser discricionário, mas apenas a refletir aquilo que diz a Sagrada Escritura, essa classe de pessoas tem apenas como função perturbar, desorientar e impedir que a Igreja siga a... E mais, esses são muitas vezes os piores críticos dos verdadeiros filhos de Deus. Reparem, quando nós olhamos, por exemplo, para Pedro, que é o objeto da nossa lição, quantas falhas Pedro não teve? Quantas falhas ele não teve ao longo, portanto, do seu ministério? E depois, pastor, aqueles que dentro da Igreja, na sua sinceridade, querem ajudar a Igreja, querem contribuir para o bem, são obrigados a gastar e a perder o seu tempo a resolver esses problemas que vão surgindo e não têm tempo para a verdadeira missão que acontece dentro da Igreja. Mas eu estou a chamar a atenção porquê? Porque, repara, nós acreditamos, pela indicação bíblica, de que Pedro terá tido a sua verdadeira e genuína conversão, aliás, Jesus diz a Pedro que tu, por enquanto converteres, fortaleces os teus irmãos. Ou seja, naquela altura em que Jesus tem este diálogo com Pedro, ele não era uma pessoa convertida ainda, mas iria-se converter pelo tal choro amar que tem. Mas Pedro, quando é um dirigente da Igreja Primitiva, é já um homem convertido. No entanto, porquê que o Senhor lhe dá aquela experiência que vem aqui mencionada na lição de segunda-feira da nossa lição, de ter aquela visão? Porque havia qualquer coisa na mente de Pedro que não funcionava bem. Ou seja, ele achava que juntar-se aos gentios era algo... Aliás, não era só ele. Isto temos de ser corretos e honestos. Isto era cultura judaica. Era cultura judaica, exatamente. Todos os judeus pensavam assim. E Pedro, como era judeu, não pensava de forma diferente. Reparem, já era um homem convertido. O que é que isto... Onde é que eu quero enfatizar? Apesar de ser um homem convertido, ainda tinha ideias falsas na sua mente. Ainda estava preso a tudo o que era o historial, cultural, que ele tinha recebido até ali. E eu pergunto, dar-se-á, ou pode dar-se o caso hoje, de alguém que viveu uma genuína e sincera conversão e, no entanto, ainda ter ideias erróneas na sua mente? É possível isso? Claro que é. Isso aconteceu com o Pedro? Claro que é possível. E, portanto, ele tinha ali uma ideia errónea que vinha da tal cultura à qual ele pertencia e, portanto, todos os que não fossem judeus não prestavam. Eram imundos. E, portanto, longe dele, se aproximar de pessoas imundas. Mas como é que a missão de Cristo, que era e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até aos confins da Terra, se iria concretizar com este preconceito tão forte na mente dos apóstolos? Mas então faço outra pergunta, que é a mesma pergunta. No início do movimento adventista, também alguns tinham a ideia que era só para a América do Norte, só para os que estavam ali. Mesmo tipo de preconceito. Mesmo preconceito. Como é que a mensagem irá a todo o mundo se era só para os da América do Norte? Exatamente. Então talvez possamos falar acerca da visão que Pedro teve. E vamos falar, vamos falar dela. Talvez possamos falar acerca disso, porque para já é das coisas mais controversas que há na Sagrada Escritura e das mais mal interpretadas. Olha, pastor, eu diria mais mal interpretadas. Mal interpretadas. É o típico caso de que a história é assim e nós lemos só assim. Porque se lemos até ao fim, o próprio Pedro acaba por esclarecer. Basicamente, e está no capítulo 10 do livro de Atos, portanto, a partir do versículo 9, quando Pedro subiu ao terraço para orar quase à hora sexta. Mas quer dizer ao meio-dia. Exatamente. Produzido para o tempo de hoje. Exatamente. No pico do sol, ele saiu para orar. O que só por si quer dizer que ele tinha o hábito parecido com o Daniel, de orar algumas vezes durante o dia. Exatamente. Portanto, e tendo fome, versículo 10, Atos 10, 10, e tendo fome, quis comer. Claro, era a hora da luz. Exatamente. E enquanto lhe preparavam, tanto enquanto ele esperava, ou seja, ainda estava com fome, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, ele está a ter uma visão. Aqui a minha versão diz um êxtase. Um êxtase. E viu o céu aberto e que deixia a ele um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo sobre a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas, portanto, uma voz que vem do céu. Exatamente. Uma voz de homens. Uma voz do céu. É a voz do próprio Deus. A mandar fazer alguma coisa que Pedro aqui, ele vai contestar porque, aparentemente, a voz estava a mandar fazer uma coisa contrária àquilo que era as ordens de Deus que ele conhecia. Exatamente. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E depois, versículo 15, e a segunda vez, disse a voz, não faças-te o comum ao que Deus purificou. E isto aconteceu por três vezes e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Alguns param a história por aqui, pastor. Alguns param a história por aqui e dizem assim, na verdade, aquelas leis levíticas de que tinha animais imundos e outros que se podiam usar no consumo humano, foi abolido aqui com esta história. Aliás, juntando a isso, dizem que Pedro, sem dúvida, que foi o primeiro grande líder da igreja, tudo o que ele disse estava certo, e há depois uma herança eclesiástica por aí fora, que começa com Pedro, tudo o que ele disse está certo, e se Pedro comeu todos os animais que lhe apareceram, é porque hoje essas leis levíticas já não têm valor nenhum. Esta forma de alguns interpretarem esta visão, este êxtase que Pedro teve, é das maiores barbaridades que se fazem em termos de hermenêutica, porque é uma barbaridade autêntica interpretar-se isto desta forma, ou seja, como querendo significar que Deus achou que, bom, primeiro lugar, Pedro não poderia comer aqueles animais porque aquilo foi uma visão que apareceu diante dele, portanto, todos estes animais não eram reais, eram virtuais, para usar uma linguagem que hoje é como a todos nós, portanto, não se pode comer coisas virtuais, quer dizer, não posso comer uma imagem, ok? Uma imagem é uma imagem, portanto, não tem consistência, e portanto, ele nunca poderia comer imagens, primeiro ponto, porque não eram animais reais, era apenas uma imagem, era uma visão, era um extra. Ok. Em segundo lugar, há aqui algo muito importante que se nós analisarmos o texto com cuidado, nós vemos, é que diz o versículo 16, tu lhes está há bocadinho, eu volto a ler, sucedeu isto por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ou seja, reparem que aqui, Pedro, ele está perplexo, porquê? Porque ele ainda não compreendeu o quê? Diz aqui, o significado da visão. Se, como alguns fazem hoje, isto fosse uma mensagem em que Deus lhe estava a dizer, não, a partir de agora, não há distinção entre animais limpos e imundos, então Pedro não estava perplexo. Não, porque ele já tinha tido essa dúvida anteriormente e ela teria sido esclarecida. Portanto, o senhor já o tinha esclarecido e, portanto, ele não estava perplexo. Ele já sabia, pronto, olha, o senhor disse-me isso e agora tenho que aceitar o que o senhor me diz. Ponto final, nós só temos perplexidade quando estamos com dúvidas. Era o caso de Pedro, ele estava com dúvidas. Com dúvidas sobre o quê? Volto a dizer, sobre qual seria o significado da visão. O que é que isto nos mostra? Que Pedro achou que deveria haver um significado se escondia por detrás da visão que ele teve. Isto explica tudo. E agora, diz, enquanto ele estava, portanto, perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado de Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta depois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro, para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes. Então disseram, centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo, que ainda tinha sido uma verdade, para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, depois convidando-os a entrar aos pedôs, no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Isto é muito importante. Pedro não foi só, levou alguns irmãos, foram alguns irmãos dos que habitavam em Jope em sua companhia. E esses viriam mais tarde a ter um papel crucial na defesa de Pedro, porque Pedro vai ser acusado de ter entrado na casa de um pagão, que era Cornélio, porque Cornélio era romano, ou seja, não judeu, e portanto, esses irmãos que o acompanharam é que vão mais tarde, pelo seu testemunho daquilo que viram, vão, portanto, ser uma defesa para Pedro. Versículo 24. No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, ou seja, tinha criado um pequeno grupo em sua casa. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Agora, é este o ponto que eu quero salientar. No versículo 28, nós temos aqui uma correspondência ao versículo 14. Porque no versículo 14, eu volto a ler o versículo 14, e assim, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Reparem, se Deus tivesse mudado as leis após a sua morte na cruz, como alguns clamam, então aqui, Pedro já tinha tido mais do que tempo para comer animais imundos, mas ele diz, naquele momento da história da igreja, que ele até ali, até àquele instante, nunca tinha comido coisa imunda. Já podia ter comido, mas nunca tinha comido. O que mostra que Pedro continuava a respeitar as leis, portanto, levíticas, no que concerna aos alimentos, à alimentação. Ok? E então agora, no versículo 28, ele diz assim, dirigindo-se àqueles que estavam reunidos na casa de Cornélio, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu, é proibido, não era só desaconselhável, era proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. E a expressão comum ou imundo, que está aqui no versículo 28, é exatamente a mesma expressão que está no versículo 14, referentes aos animais que ele viu em visão. Então, Pedro, no versículo 17, estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Quando ele chega à casa de Cornélio, ele já não estava mais perplexo, já tinha percebido qual era o significado da visão. Qual tinha sido o significado da visão? A visão era uma preparação para o ministério que ele iria executar em casa de Cornélio. Nem mais. E a expressão comum ou imundo, não se aplica a animais, aplica-se a pessoas. Porque, na visão cultural judaica, alguém que não era judeu era uma pessoa comum ou imunda. E, claro, era proibido a um judeu aproximar-se de uma pessoa comum ou imunda, ele não iria fazer. Ora, se Pedro não estivesse na disposição de se aproximar de Cornélio e de outros judeus, então como é que a missão do Evangelho iria progredir? Não iria. Ou seja, esta história de Pedro derruba o exclusivismo que os judeus tinham. Ah, exatamente. Exclusivismo. Não significa já, agora, vamos arrumar com a interpretação que é dada de que isto quer dizer que acabou a distinção entre animais limpos e imundos. Isso é falso. Isso é completamente falso. O próprio texto é claro ao dizer que a expressão imunda se aplica a pessoas, não a animais. Pessoas para efeitos de evangelização e de salvação. Exatamente. E, portanto, qual é o objetivo do Senhor ao dar esta visão a Pedro? É só uma. É fazer quebrar esse preconceito judaico. Pronto. Esse preconceito de exclusivismo, só para explicar um pouco, que os judeus tinham, era que, como o Messias estava prometido entre os judeus, no fundo, só teria acesso à salvação quem fosse judeus. Exatamente. Ou seja, isto é uma versão antiga do atual extra-eclésia nula-salos que a Igreja Católica tem. Pergunto. Nem mais. Ou seja, esse conceito da Igreja Católica diz que não há salvação fora da Igreja. Exatamente. Aliás, e o Luteiro perguntou, então, como é que ficam os cristãos gregos, que não reconhecem o papado romano, como é que ficam os cristãos gregos? Já agora, aproveito para dizer, caso alguém pense que nós, Adventistas, do sétimo dia, temos esse pensamento, eu devo dizer que se alguém pensa dessa forma, pense erroneamente. Porque nunca na história da Igreja Adventista, do sétimo dia, a nossa Igreja alguma vez assumiu que nós pensamos que nós somos os únicos que nos salvamos e que só aqueles que entram para dentro da Igreja Adventista do sétimo dia é que se salvou. Nunca pensámos isso, não pensamos, e eu espero que nunca aceitemos essa ideia, porque essa ideia é falsa. Não foi o próprio Jesus que disse que tem muitas ovelhas que não são desta pris? Ora, aí está. Ora, aí está. Agora, uma coisa é falarmos da salvação, portanto, a salvação está aberta a todos aqueles que aceitam, aliás, Pedro aqui, mais à frente, ele vai dizer o seguinte, portanto, ele vai dizer assim, no versículo 34, então, falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acessão de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, podemos dizer, em qualquer Igreja, em qualquer religião, em qualquer denominação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é quê? E é aceitável ou agradável. Portanto, cá está. Este é o princípio bíblico que nós, como adventos séquimo dia, aceitamos e proclamamos. Portanto, qualquer pessoa, não importa a denominação a que pertença, não importa a religião, não importa a raça, a etnia, o género, a classe social, a instrução académica, não importa nada disso, que são apenas títulos de origem humana, para Deus só interessa uma coisa, é aquele que o teme e faz o que é justo, essa pessoa é aceitável aos órgãos. E os próprios judeus, estou a falar no tempo do Antigo Testamento em particular, em que havia esse forte exclusivismo, e eles se condenam a si mesmos, porque dentro do povo, eles aceitaram Raabe, eles aceitaram Ruth, que não eram judias, e tanto uma como a outra até fazem parte da genealogia da qual viria depois o próprio Messias. Mas isso aí, já os judeus ortodoxos não aceitam, porque não querem aceitar Cristo. Mas é verdade que eles aceitaram, portanto, e ela foi perfeitamente integrada no povo judeu, temos uma Raabe, temos uma Ruth, rapaz, Ruth, quando faz aquela fantástica declaração, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, nesse momento, Ruth torna-se uma israelita, de pleno direito. Mas é que estes judeus, aqui, do tempo de Pedro, que eles falavam, esses eram messiânicos, esses aceitavam o Messias. Exatamente. E eles podiam ir à história, não, mas isto já aconteceu no passado, nós temos na linguagem... Estavam cegos. Porque razão é que vem esta visão, não apenas para esclarecer Pedro, mas para esclarecer toda a comunidade dos crentes que estava ali. Era para quebrar um preconceito, e muitas vezes há preconceitos que não são nada fáceis de quebrar. E eu faço aqui a pergunta, dar-se-á o caso de que nós hoje possamos ter ainda preconceitos na nossa mente, apesar de termos vivido uma conversão? Reparem, à luz do exemplo de Pedro, a resposta só pode ser sim. Ou seja, Pedro tinha-se convertido, uma conversão genuína, mas ele ainda tinha um preconceito bem enraizado na sua mente. Nós hoje podemos já ter vivido uma conversão, mas ainda ter alguns preconceitos. E há preconceitos culturais muito fortes, entranhados, às vezes nem temos consciência deles. Porque, repare, aquilo para nós já faz parte. Por exemplo, o povo americano, no tempo em que houve o grande desapontamento, a maior parte dos cristãos protestantes da nação americana acreditavam que o santuário era a terra. Quando se falava da terra, era o santuário. De modo que o Guilherme Miller, quando fez aquela erra de interpretação, de associar, portanto, ele lê Daniel 8,14 e até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele o santuário imediatamente associou à terra. Porquê? Porque era o preconceito que havia entre os cristãos americanos naquela época que o santuário era a terra. Estão a ver como é que uma ideia preconceituosa pode afetar toda uma interpretação e, portanto, o que nós temos hoje de ter em conta é quais são eventuais preconceitos culturais que nós possamos ter. Nós, por exemplo, como portugueses, outros como brasileiros, angolanos, caboverdeanos, americanos, seja lá o que for, o que é que nós devemos permitir que qualquer preconceito cultural que não tenha fundamento na palavra de Deus tem que ser erradicada na nossa mente. Tem que ser erradicada. Essa ideia, esses princípios que foram transmitidos a Pedro através dessa visão que ele depois percebe quando chega à casa de Cornélio e entende o contexto todo é depois confirmado pelo próprio Deus. Veja, por exemplo, Atos 10, 44 diz-se e dizendo Pedro ainda estas palavras a falar em casa de Cornélio caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Não caiu só sobre os judeus. Quer dizer, caiu sobre Cornélio e todos que estavam lá em casa. Isto, por um lado, até me assusta, pastor. Veja só, o Messias é enviado através dos judeus que foi da linhagem dos judeus e a maioria os rejeitaram. E aqui temos uma casa romana em que o Espírito do Senhor se manifesta nessa casa romana. Supostamente, os romanos é que eram inimigos dos judeus e depois dos cristãos. Mas aqui, o Espírito Santo é manifestado na casa de um romano a ele e a todos os que estavam ali. E porquê? Porque nós lemos que ele quis aceitar e conhecia já e chamou Pedro para o confirmar na fé cristã que estava a ser estabelecida ali. Ao mesmo tempo que os judeus estavam a perder, os romanos, que supostamente eram os inimigos, estavam a ganhar. Veja que paradoxo. É um paradoxo. E eu faço a pergunta, Filipe, quantos cornélios não haverá hoje? Quantos cornélios não haverá hoje? E podem ser romanos. Pastor, também podem ser romanos. Dito de outra maneira, quantos adventistas hoje não estarão a passar ao lado da verdadeira palavra da salvação? Exatamente. E quantos ateus e quantos agnósticos e quantos católicos não estarão ávidos e recebem a salvação quando ela lhes é a igreja? Há aqui um promenor que a Bíblia nos diz acerca de Cornélio, vem logo no início do capítulo 10 de Hades, diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. E depois diz assim o versículo 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Tem aqui várias características que mostravam que, para usar aquela linguagem que o fundo do coração deste homem pendia para o bem, pendia para Deus. Porque diz aqui que era piedoso, temente a Deus e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. quatro características aqui mencionadas que o identificam claramente como um filho de Deus. Agora, este homem não tinha toda a luz da verdade e Deus na sua misericórdia o que é que ele faz? Faz com que Pedro agora vá à casa de Cornélio para que Cornélio venha a conhecer a plenitude da verdade. Mas como é que Pedro vai poder ir à casa de Cornélio se ele tinha o tal preconceito? Então, para quebrar o preconceito que era um impedimento, que era uma resistência, que era um muro que impediria Pedro de ir à casa de Cornélio. Então, Deus lhe envia aquela visão para quebrar o preconceito e com o muro do preconceito derrubado. Agora, Pedro pôde aproximar-se de Cornélio e ao aproximar-se de Cornélio transmite toda a verdade que ele já conhecia por revelação e este homem que já era um homem aparentemente a Deus converte-se totalmente à verdade. Devemos pensar seriamente nisso. Isto é fantástico. Devemos pensar seriamente nisso. Pô, estou falando um pouquinho agora acerca da cidade de Antioquia que era uma cidade aliás, que ficou famosa justamente porque foi nesse lugar que em primeiro lugar os crentes da nova igreja foram chamados de cristãos que é um nome elogioso se calhar nem sempre aliás, eu quando era pequeno nós não éramos conhecidos como adventistas éramos os protestantes e eu na altura não tinha noção mas hoje tenho um santo orgulho em ser chamado protestante como diz o pastor cristão, protestante e adventista nessa mesma ordem portanto eu tenho um santo orgulho em ser chamado protestante e pela graça de Deus que me chamem protestante até ao fim que eu fiquei muito contigo Era um título honroso neste sábado passado um irmão de uma das igrejas à minha responsabilidade me disse que há décadas atrás quando ele e a família se converteram os vizinhos os chamavam de seita negra e eu disse porquê que eles se chamariam seita negra e ele disse não sei será que tinha a ver com o facto de vocês quando iam para a igreja levar a bíblia e a bíblia é um livro capa negra pode ser não sei é uma interpretação minha mas no entanto os cristãos daquela área os adventistas daquela área eram chamados ou conhecidos por seita negra portanto se eras conhecido como protestante tinhas mais vantagem nisso mas portanto voltando agora aqui à questão de Antioquia onde eles foram chamados cristãos este foi um centro importante para a propagação naquela época reuniu-se ali um bom grupo uma boa igreja bem instruída pelos apóstolos Jerusalém foi um centro mas Antioquia veio a revelar-se também outro centro evangelístico e quase que podemos dizer que Jerusalém foi o centro essencialmente para os judeus Antioquia foi um centro essencialmente para os não judeus para os pagãos exatamente que aconteceu logo a seguir nos primeiros anos ou nas primeiras décadas de igreja cristã o que vem confirmar esta ideia de que para efeitos de salvação ou de receber o evangelho não há exclusividade alguma agora há uma coisa aqui que é preciso destacar pastor a mensagem era a mesma em Jerusalém era a mesma em Antioquia o Cristo que pregavam a morte a ressurreição a futura vinda que era o que eles aguardavam a mensagem era exatamente a mesma que havia portanto se eles não podiam reclamar exclusividade para efeitos de salvação podiam reclamar exclusividade quanto à mensagem que tinha isso ainda continua nos dias de hoje a igreja adventista como o pastor disse muito bem há pouco não reclama exclusividade para efeitos de salvação aliás mas já reclama a exclusividade para a mensagem para a mensagem já reclamamos para a verdade presente para este templo reclamamos exclusividade nenhuma igreja tem a mensagem que nós temos e aí eu lamento que alguns adventistas do sétimo dia façam uma confusão entre a exclusividade de salvação e a exclusividade da mensagem não somos volta a dizer nunca fomos não somos e espero que nunca seremos exclusivistas quanto à salvação mas devemos sê-lo e com todo o santo orgulho e a santa ousadia devemos ser exclusivistas quanto à mensagem porque não há nenhuma outra igreja à face deste planeta que tenha a mensagem completa da verdade presente para este tempo como os adventistas do sétimo dia o pastor o trimestre passado que tratou da preparação para o tempo do fim incluiu muitos conceitos muito princípio muita doutrina escatológica que é exclusiva dos adventistas do sétimo dia que nós pregamos nomeadamente ligado ao santuário ligado ao fim dos tempos dos eventos que vai ser e é um lamento profundo que fazemos quando vemos adventistas nos nossos púlpitos a desvalorizar esses assuntos relacionados com o fim do tempo que nos são tão próprios tão próprios o que os torna o que torna ainda mais urgente essa proclamação e a pregação dessa mesma mensagem e quando nós a diminuímos quando nós lhe retiramos a relevância e chegamos ao ponto de renunciar pregá-la bom, então quer dizer quem é o povo de Deus que vai fazer essa pregação que mais ninguém tem se nós queremos ser relevantes nos nossos dias muitas vezes eu ouço falar esta palavra e infelizmente ela é mal emprega porque o conceito errónio que se tem que existe entre muitas pessoas no nosso meio é que para sermos relevantes nós temos que ser o mais possível iguais aos outros eu discordo em absoluto deste conceito visceralmente discordo visceralmente dessa afirmação porque se nós quisermos ser verdadeiramente relevantes nós temos é que enfatizar aquilo que nos distingue dos outros não é pôndo-nos dizendo ah, somos iguais pronto é verdade que para criar pontos evangelísticas devemos muitas vezes entabular conversas diálogos com pessoas quer a nível individual quer a nível coletivo aí sim concordo que nós comecemos esse diálogo entre indivíduos entre pessoas ou mesmo entre grupos por exemplo um grupo de pastores ou teólogos adventistas vai se encontrar com um grupo de líderes de outra denominação aí concordo plenamente que nós nesse diálogo comecemos digo bem comecemos a falar daquilo que nos une mas isso é um método para chegar ao fim apenas isso exatamente agora pura e simplesmente pensar que só seremos relevantes quando estamos a falar daquilo que é comum eu discordo totalmente portanto para nós sermos relevantes hoje nós temos que enfatizar a mensagem bíblica mas que mais ninguém prega e o que é que mais ninguém prega e que é relevante bom as três mensagens angélicas ou melhor dito o evangelho eterno pregado no contexto das três mensagens angélicas isso mais ninguém prega a igreja adventista e sétimo dia é a única igreja que prega sobre isso e negar essas verdades bom é negar a nossa identidade eu até lhe vou dizer mais pastor noutros termos que eu estou pronto para defender a frase que vou dizer quando nós pregamos aquilo que nos distingue aquilo que é específico isso é missão quando nós esquecemos isso e estamos atentos ao que é comum isso é ecumenismo não é missão porque o princípio do ecumenismo é esquecer o que nos afasta e nos concentrar no que nos é comum exatamente se nós pregarmos que Jesus morreu na cruz para nos salvar está perfeitamente certo mas temos dezenas e dezenas de religiões e comunidades que dizem exatamente a mesma coisa se nós pregarmos que Deus é amor qual é o cristão que não prega sobre isto então porquê que as pessoas quereram vir para a nossa igreja por causa disso se isto já existe em todo o lado agora se nós pregamos acerca da segunda vinda acerca do sábado as verdades do santuário conforme revelam o plano da salvação a mensagem da saúde e tantas outras exatamente então aí seremos relevantes aliás há bocado quando eu mencionei Ruth o pastor disse que uma das mais famosas frases de Ruth era o teu povo será o meu povo o teu Deus será o meu Deus é porque ela tinha um povo e tinha um Deus diferente ora nem mais porque se fosse igual então não vou mudar fico na mesma mas continuámos como estamos exatamente portanto mudou por causa disso porquê Cornélio porquê Cornélio chamou lá Pedro porque ele queria algo diferente do que aquilo que já tinha exatamente e muitos outros e porquê que as pessoas hoje vêm para a igreja já de 27º dia não continuam na igreja católica e na igreja protestante quando eles entendem quando eles ouvem falar algo que é diferente daquilo que estão habitualmente que habitualmente ouvem reparem aí eles vêm ai mas há uma diferença há um contraste e aí aceitam tem que ser por esta via não há outra via por que razão é que o livro que a Ellen White mais recomendou que devia ser espalhado é o Grande Conflito porque é o livro que mostra as diferenças não é o livro que mostra as semelhanças aliás nós não temos uma segunda bíblia não temos nunca teremos nenhum livro pode ser igualado a este que está aqui se por aventura tivéssemos tinha que ser o Grande Conflito de certeza absoluta o Desejar Todas as Nações que é um livro excelente tem mais em comum do que aquilo que nos distingue das outras religiões também tem coisas que nos distingue falava sobre o sábado por exemplo mas tem mais em comum do que aquilo que nos distingue o Grande Conflito quer dizer faz um fosso uma separação enorme e irreconciliável para com as outras denominações exatamente e apresenta nomeadamente para com o catolicismo romano e o protestantismo aposta-ta com toda a certeza mas apresenta as razões para a existência da igreja adventista se nós formos a retirar aquilo que nos separa então porquê que existe a igreja adventista então porquê que nós somos um povo separado não melhor não exclusivista para termos de salvação mas exclusivista diferente e distinto com relação à mensagem que nós temos para pregar se nós retiramos isso retiramos a razão da existência de igreja adventista sem dúvida sem dúvida eu lembro uma vez eu fui convidado a fazer uma série de programas na rádio e houve uma vez que eu fiz uma mensagem que era concentrada na segunda mensagem angélica sai dela povo meu e eu fiz arquitetei muito bem essa mensagem na minha mente e eu baseei-me em textos bíblicos e apresentei essa mensagem foi uma mensagem fortíssima houve reações várias reações para essa rádio onde eu fazia os programas e houve uma senhora que ligou para lá e que disse olha sabe uma coisa eu quando ouvi esse pastor dizer isso eu fiquei furiosíssima fiquei furiosíssima mas depois ela acrescentou algo mais e disse bom mas é que eu depois fui confirmar na minha bíblia aquilo que ele disse e não é que ele tinha razão ou seja quem é que a convenceu não foi o pastor porque ela já me tinha ouvido falar e não foi convencida pelas minhas palavras o que é que a convenceu foi quando ela estimulada por aquilo que eu tinha falado não é ela foi ver o que a palavra de Deus dizia e encontrou lá aquilo que eu tinha dito e aí não tenho a menor dúvida não fui eu que a convenci porque não a tinha convencido anteriormente foi o Espírito Santo que a convenceu e sabem o que é que essa pessoa diz isto aí ela telefonou para a rádio e disse isso digam por favor qual é a igreja adventista mais perto que eu quero começar a frequentar essa igreja porquê que ela teve essa decisão porque viu que nós temos algo diferente e algo diferente que apresentamos a partir de quê? não a partir de ideias pessoais mas a partir da palavra de Deus algo que as pessoas ainda não conhecem portanto volto a dizer isto é um ponto essencial para mim no meu ministério se queremos ser relevantes como a de 27º dia nós temos que enfatizar aquilo que nos separa dos outros não aquilo que é comum com certeza Noé destacou-se porque tinha uma pregação diferente daquilo que os outros tinham Elias João Batista até o próprio Jesus destacou-se porque tinha uma pregação diferente daquilo que era a pregação vigente do tempo sem dúvida sem dúvida ó pastor já falámos a semana passada e terminámos a semana passada a dizer que Paulo assim que se converteu imediatamente começaram as perseguições sobre ele e esta lição sobre Pedro que aborda outros assuntos também da igreja inicial termina da mesma maneira quer dizer sempre que há um grande testemunho um crescimento o estabelecimento de igrejas um aumento entre o povo aí vem logo imediatamente a perseguição e é assim que termina mas esta perseguição aqui a perseguição de Herodes a perseguição de Herodes isto imediatamente nos remete para uma perseguição de hábito político porque se nós fôssemos a dizer bom, eram os líderes judaicos que perseguiam que também acontecia também aconteceu nós poderíamos dizer era uma perseguição religiosa mas esta aqui de Herodes já introduz o fator político também ou seja Satanás vai usar todas as ferramentas à sua disposição para tentar cercear e limitar de preferência destruir a ação da igreja mas o que acontece temos o caso de Herodes talvez o caso mais célebre seja quando ele executou ou mandou executar Tiago que foi logo o primeiro a falecer depois queria também executar Pedro exatamente isso porquê porque viu que aquilo lhe trouxe a simpatia entre aqueles a quem ele queria agradar e já agora vamos tocar um bocadinho nisto pastor porque no fim dos tempos o poder político também para para obter a simpatia do protestantismo apóstata o tiro acabou por sair pela culatra porque quando pensava que ia destruir pela perseguição o que acontece é como dizia Tertuliano o sangue dos mártires era como semente de novos cristãos que apareciam ou seja nem pela força primeiro não conseguiu pelas convicções e agora vai tentar pela força e mesmo pela força tanto de argumento religioso como de argumento político não vai conseguir a igreja continua a prosperar por aí fora isto deve nos dar uma grande lição acerca da fidelidade destes crentes e do que realmente faz prosperar a igreja sem dúvida alguma o que faz prosperar a igreja é só uma coisa fidelidade 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 a Deus e à sua palavra ponto final parágrafo nós podemos olhar para o antigo testamento e vemos que o povo muitas vezes estava bem na sua espiritualidade e muitas vezes estava mal quando estava bem prevalecia contra os seus inimigos quando estava mal era conquistado e eram os inimigos que prevaleciam pois e eu já ouvi uma série de argumentos mas eu reparo uma coisa pastor Israel era sempre o povo menos numeroso e o menos armado sim mas também era o menos numeroso e o menos armado quando ganhava pois era até o que é que fazia a diferença? fidelidade exatamente quando eram fiéis ao Senhor prevaleciam quando não eram fiéis ao Senhor e eles caíam isto deve-nos fazer pensar acerca das razões porque nós vivemos aqui na Europa há muitos que nos acompanham que vivem na América do Sul em África e em outras partes mas nós vivemos aqui na Europa e nós gostámos muito de usar como argumento que vivemos numa cultura muito secular que as pessoas não têm propensão para a religião eu chego à conclusão que o problema é nosso nós é que somos seculares o problema não é o secularismo da sociedade o problema é o secularismo da igreja porque se nós fôssemos fiéis então a igreja prevalecia e prosperava como naquele tempo não tenho a menor dúvida sobre isso aliás essa é uma certeza que eu tenho já há muitos anos aliás eu arrepio-me quando ouço falar desse argumento que aqui não podemos ter sucesso porque a Europa é muito secularizada nós podemos ter sucesso aqui na Europa e eu acredito que nós iremos ter só é preciso uma coisa é que o povo de Deus acorde e ponha-se a pregar a palavra de Deus a pura palavra de Deus não é a palavra de Deus misturada com argumentos filosóficos e teológicos estúpidos não valem nada é a pura palavra de Deus e quando a palavra de Deus é pregada vamos ver conversões aos milhares ou seja a pregação da Bíblia toda a Bíblia e nada mais do que a Bíblia só a Escritura e toda a Escritura porque foi isso que começou a reforma e é isso que a terminará exatamente pois então podemos terminar com uma oração com certeza Senhor nosso Deus que habiteu o céu nós te agradecemos pelo estudo sobre Pedro sobre a igreja e sobre o trabalho que ele e outros fizeram e te suplicamos que isto sirva de inspiração para nós hoje amém para termos a mesma mensagem Senhor aplicada ao tempo do fim para termos o mesmo ânimo a mesma dedicação e para nos dedicarmos de corpo e alma primeiro à nossa conversão e depois à conversão de muitos outros amém e um dia estar de pé quando o Senhor voltar amém Senhor que tu nos inspires a continuar com estes estudos tão valiosos e tão proveitosos para a tua igreja hoje é que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém terminamos por hoje e voltamos na semana para continuar a estudar como é que funcionava a igreja inicial a primeira igreja cristã e como é que atuavam esses primeiros grandes missionários que Deus tinha naquele tempo até mais e voltamos